Será que ele vai com o Jungle AP ou AD agora, velho? Vou de Kiana, velho. Vamos testar Dractar, quero testar Dractar. Smite? Eu vou mid, rapaziada. O Yoda vai mais uma jungle. Ele vai jogar duas jungle, depois eu vou duas jungle e ele duas mid. Eclipse é bom pra Kiana, mas eu quero fazer Dractar só pelo roleplay de ficar invisível, velho. Kiana já tem o bagulho de ficar invisível, a grama. Mas com esse item, fica invisível pra sempre. Eu só fico invisível se eu matar alguém, né? Fico invisível por um segundo e meio. Bom, alguém eu vou matar, não é possível. Se eu não matar ninguém de Kiana, nem umzinho, eu sou ruim. Cara, meu Discord tá todo bugado aqui, velho. Não consigo me desmutar do Discord dele, velho. Vou matar pra sempre aqui. Tô mutado. Não consigo falar. Meu amigo. Não dá. Alguém dá permissão pro te desmutar aí? Help me. Meu zé que só ganha que ele é level 4, tá? E se ele ficar aqui na torre, ó, bobeando? Não ganha que não? Puta aí, aí dá pra dar um... Olha como ele vai. Calma, 8 segundos. Não, não vai dar não, vai dar não. Tá achando que ele ia te ganhar, viu? Ele tava fazendo aronguejo. Ele começou red? Eu não vi. Nem sei onde ele tá. Ele começou red e gancou top. Ai, meu Deus. Trolei. Acho que eu tô safe. Tô molezinha, né? Tô safe, tô safe. Tá safe? Nice. Mas eclipse? Eu acho que eu vou fazer a Dractar aqui mesmo, pra ficar invisível, velho. Só pelo Holy. Você quer... Eu te decover insta agora? Ou eu posso armar? Pode fazer galinha. Dá pra tentar dar um gankzinho depois das galinhas ali. Parece que ele guardou aqui. Pode faltar muito pro meu 6 ainda, metade. Tá. Eu acho que a gente nem precisa do seu 6, viu? Não tô ainda. Não vai dar. Não tem nada. Ele guardou aqui, ó. Tá aqui, Graves. Eu consigo ir, eu consigo ir, eu consigo ir. Mas a Ilharia também tá vindo. Tá. Vai saindo, então? Hum, eu acho que sim, velho. Sai? Sai, sai, sai. Ele gastou Ghost, velho. Bom, o GP tá aqui agora. Tem o EI em 6 segundos. Posso ir? Ele era top. Só vai, só vai. Ah, não tem mais nada. Correu, mano. Nice. Porra. Vou fazer Red e vou colar aí, depois da Periquita. Se bem que ele tá... É, ele tá frizzando. Fica aí, fica aí. Vamos ver. Flash bad? Você vai Flash? Não, né? Ah, não. Tem Ward aqui, velho. Olha que danadinha. É, eu dou zero de dano nele, velho. A arma guarda é muito roubada, cara. Foi. Ah, nem vi você. Desisto, mata esse cara. Vai ter que jogar a Scythe esse jogo aqui, velho. Jogar em cima do Dinho vai ser ossada. Mesmo... É, se o Flash estiver do lado, eu não faço nada, velho. É, difícil. Dá uma play agora. Vai dar não. É. O Flash se matou aqui, se pá. Nossa, que demoníaco. Cara, tá me derivando aqui, velho. Tô indo. No meio das toias aqui, o cara. Tem Ignite em 10 só. Fui aqui. Fui. Fui nela? Pega aí. Tá de lutar? Não, né? Boa, boa, boa. Vou tentar vir aqui? Tô indo, tô indo, tô indo. Agora você tem que combar, velho. Combar, velho. Olha isso aqui. Não, não, só vai, só vai, só vai. Pelo amor de Deus. Pô, tá de brincadeira comigo, velho. Que crime, velho. Meu senhor amado, velho. Que isso, que isso. Ó, mais brigamilha aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Tem o cara aqui? Morreu? Vê, cara. Vou matar esse cara aqui. Tem que cuidar ou quantos? Não. Pega o drag só. Vou encostar aqui. Ah, tamo aqui. Tá. Os caras tão subindo. Dá pra ir aqui? Tô indo, tô indo. Tô longe, mas dá pra comprar. A trash é muito chata. Já, calma, 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 calma. Meu deus. Meu deus, que isso? Ele é muito pro, velho. Ele é muito, ele tá, ele tá trolando, velho. Ele tá fazendo pelo roly, mano, certeza. Morreu. Dá pra virar se eles vierem? Dá. Ó, esse trash, tá sozinho. Aí, o Gryffal me... Nossa, o Gryffal tá te arregaçando, velho. Sim. Fudeu aqui. Sim. Nossa senhora. Não ganhei todo mundo, velho. Bom, a gente matou ele lá atrás, pelo menos. É, dois por um. Foi tão ruim assim. Dois por três. Dois por três por um, quer dizer. O Gryffal te arregaçou ali. Molecão tá forte na... Aham. O que vocês acham que eu faço, trash? Tô pensando em fazer esse coletor aqui, velho. É um mini bafinho do quinto drag, esse daqui. Procento de vida da Rezekut. Esse cara tá guardando a janela inteira, velho. Super Diff, tá foda. Cuidado aí, viu? Tá. Tem mais gente aí. Vou tentar ir matar a Irelia bot pra gente pegar o próximo drag, velho. Tá, tô com ele na base. Vou pegar mais uma level bot. Se a gente matar, a gente pega o Drake, se não... Pega a visão do Baron só. Tá tudo bem. Tô colocando aí também. Vou te dar a cover. Ele falou que se a batalha era bot, ele foi base. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ai, velho. Não sei se a gente tem muito dano pra matar esse... Não, não tem dano, não. Não tem dano, não. Cuidado. Volta, 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 volta. Ah, o Zé está acima de mim também. Tá morto. Cara, olha a vida que ele usa pra voltar. Ai. Não queria ajudar não, velho. Relax. Tô morto. Matou, será? Tatei. Matou o Dinho, velho. Topei Baron. Topei Baron. Ai, que isso? Não dá, não. Não dá, não, não, não. Caralho, dá pra não vai gastar. Aê, acertou. Beleza. God, God, Elkin. Jogou demais, irmão. Só me ajuda aqui, pelo amor de Deus, velho. Meu Deus do céu. Tô indo aí, tô indo aí. Matarela, matarela. Matar. Beleza. Eu tô sem barra cima. Ai. É, não deu não. Tá, dá pra ganhar jogo aqui. Ingame. Eu acho que a Vino joga bem, mano. Só que ele tava com um pouquinho de suporte, tá ligado? Eu acho que se ele pegar mais um item agora, ele ganha jogo. Eles vão tentar fazer barão agora, hein, velho. Eles não podem pegar esse barão agora, não. GP tem ult. Acho que a gente para com isso aqui, velho. Dá merda pros caras. Boa sorte. Tô morto. Dá merda pros caras isso aqui. Ah, não. Não era bom, hein. Era pra ter esperado, né? Era esperar eu pegar a posição, velho. Vou brincar aqui, será? Muito tanque, velho. Nossa senhora. Muito tanque. Tá bem destacado. Nossa, deu merda. Alistar se matou ainda. Tanto comigo. Ah, trolei, velho. Se mata. Ó. Tá ameaçando. Ameaçou. Ameaçou de novo. Ameaçou de novo. Comba tá trocando. Jogou muito. Jogou muito. Não é possível. Que combo maravilhoso nos minions, mano. Tá safe, tá safe, Alistar. Tá em casa. Não vou não, tá? Não vou sim, mentira. Vou sim. Não precisa aí, senão vai... Vem voltando. Aí, boa. Tá bom, já. Bem do Jin ali, velho. Peguei. Boa. Tá certo. Não tem posição boa pra voltar aqui, velho. Eu vou tentar matar o Jin, velho. Ele vai encher o saco aqui. Ele não tem flash. Tá. Aí, tá. Tem um Graves aqui, velho. Graves eu não mato, não. Boa, boa. Só sai? Só sai, só sai. Tá nice. Se eles lutarem na Jamba ali, dependendo... Ó, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Beleza? Tô em mim aqui. Não consegui, velho. Tá, eu não consegui, velho. Ó, velho não bateu, né? Não. Não, o Alistair trollou ali, velho. De novo. Meteu o pé, defender. Ai, não tem onde eu estar aqui, velho. É. Vai ser foda. Ah, só vamos se matar aqui. Cheguei em quatro. Beleza, seguramos. Vem e tá free, vem e tá free. Tem drag ainda, viu? Ah, tamo todo mundo. Os caras tem toda a torre midi ainda, velho. Ai, que triste, vamos lá fazer o drag. Drag e torre. Ó, TP, 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 TP. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele não ganha, ele não ganha. Ele não ganha. É doble, é doble. Botou a Nib. Botou a Nib. Botou a Nib. Tô chegando, tô chegando. Ai, se ela não morre, velho. Tô de boa, tô de boa. Nossa, Samana, se ela não morre, a gente pegava o Nib. A gente forçava até um GG ali no mid, velho. Ai, que bosta, velho. Ai, quero muito nesse Jin, velho. Dá pra ir, não dá? Trash tá guardando. Ó, o Trash tá longe, Trash tá longe. Pula nele? Pulo. Ele ia dar uma p***, velho. Tá de boa, mata os dois. A Vem e tá free, a Vem e tá free, tá nice. Trash morreu. Levou no Jin. Boa, boa, boa. Peguei, peguei. Ah, fiquei invisível, interrompado. Pegou, matou. Please. Boa, boa. Cara, ele tá longe. Caralho, vamos ganhar o jogo. Eu king o combo. Não! Não! Caralho, meu king. O Jin tá muito troll, velho. Tá ajudando muito, cara. GG, o Tango, todos. Vamos, vamos. Combou. Estunou? Obviss, já boa. Ele estunou? Aê, ele estunou. Boa, boa, boa. GG, GG. GG. GG é o Kinho, velho. Caralho, que jeito. O cara jogou muito. Caralho, que jeito. Vai se foder, velho. Não faz sentido. Não faz sentido. Jogão. Jogão. GG. É o Kinho God. Caralho, caralho, caralho. Nice, nice. GG, GG. Vou mutar aqui e já volto, velho. Tem curtinho aqui, Ana? Ah, mano. É, aquela tá muito fraca de game, velho. Mas depois é forte. Eu vi que isso ali ele fez e tava, mano, difícil de matar ali. Não, contra P, ele faz o arma guarda ali. Não tem o que fazer, velho. Que jogão, mano. Para estar MVP, honrei o Yoda. Trolei, né, velho? Honrei o Yoda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.